Simbora sim Recordo com saudade seus encantos Mercedita, perfumada, flor bonita Me lembro que uma vez A conheci num campo muito longe numa tarde E hoje só ficou saudade desse amor que se desfez E assim nasceu nosso querer Com ilusão, com muita fé Mas eu não sei porque esta flor deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor e assim me fez Compreender o que é querer, o que é sofrer Porque ele tem meu coração Assim machuca demais O tempo foi passando e as campinas perdejando E a saudade só ficando dentro do meu coração Mas apesar do tempo já passando Mercedita, esta lembrança já palpita Na minha triste canção E assim nasceu nosso querer Com ilusão, com muita fé Mas eu não sei porque esta flor deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor e assim me fez Ela se foi com outro amor e assim me fez Compreender o que é querer, o que é sofrer Porque ele tem meu coração e assim nasceu Eu não sei porque esta flor Eu não sei porque esta flor deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor e assim me fez Compreender o que é querer, o que é sofrer Porque ele tem meu coração Ela se foi com outro amor e assim me fez